Então povo, hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui, O Mundo Fantástico de Rubens Francisco Luquete Que foi organizado pela Camila B. Kairatsu e lançado pela editora Coerência Vocês estão vendo a capa dele aí, e é uma coletânea de contos, é uma antologia de contos muito legal Toda baseada nesse mundo do Luquete, então vem comigo logo depois da abertura Então povo, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Então gente, a gente vai conversar hoje sobre esse livro aqui, O Mundo Fantástico de Rubens Francisco Luquete Que é uma antologia que se propõe então a organizar vários contos dos mais variados autores Com a temática de colocar histórias que remetam às histórias originais do Luquete Ao mundo do Luquete, ao mundo de detetives particulares e monstros clássicos E fantasmas e lobisomens, vampiros, esse tipo de coisa E é um livro muito legal, mas eu tenho que falar, já falo logo aqui no começo já Não é um livro que vai ser 100% fiel a essa temática Tem muitos contos aqui que são bem atuais, que são bem à frente do tempo da narrativa do Luquete Porque o Luquete, quem lê o Luquete sabe que ele gosta de fazer uma narrativa mais clássica Ele volta mais para os monstros clássicos, os vampiros, os lobisomens, as casas assombradas, as mulheres fatais Os detetives que investigam crimes que parecem insolúveis e tudo mais E aqui nesse livro a gente tem vários contos assim Mas também tem muitos contos que são bem modernos Que tratam por exemplo sobre a violência do ser humano contra ser humano Ou então sobre fantasmas cibernéticos, esse tipo de coisa Tem coisas aqui que são bem atuais e que eu não sentiria que o Luquete escreveria sobre isso Mas o livro não deixa de ser bom por causa disso É um baita de um livro Como um livro de histórias de terror tem muita história boa aqui Então eu vou estar indicando algumas para vocês Ah e detalhe, o livro tem ilustrações viu A cada final de capítulo assim, a cada final de conto Tem uma ilustração diferente Deixa eu ver se eu mostro para vocês Carmo parmo Aqui gente A cada final de conto tem uma ilustração Então vamos lá que eu vou falar para vocês os meus contos favoritos desse livro Alguns né, porque senão eu vou citar muita coisa aqui Então, eu gostei muito do conto da organizadora da coletânea Da Camila B. Kairatsu Drácula vs Sherlock Holmes, gente E gente, isso daqui era uma coisa que eu tenho certeza que o Luquete escreveria Olha que ilustração, que perfeita, gente Isso aqui eu tenho certeza que o Luquete escreveria uma história Porque ele é amante do Drácula e o amante do Sherlock Holmes O Luquete ama muito esses personagens, assim como eu E uma história que tem como embate esses dois personagens clássicos da literatura britânica Nossa gente, é muito bom esse conto A gente vai ter então o Sherlock Holmes se entrelaçando na história do Drácula ali Logo após a morte da Lucy né Que a Lucy foi atacada pelo Drácula E a mina começa a ser perseguida pelo Conde Então eles vão chamar o Dr. Seward Vai chamar então o Sherlock Holmes e o Watson Pra poder ajudar o Van Helsing a investigar o que tá acontecendo E gente, é muito boa essa história, muito legal Outra história que eu gostei demais se chama O Retorno da Tropa Delta IV Do Rodrigo Ortiz Vinholo Aqui tá a ilustração então do conto, gente E povo, é um conto visceral Esse daqui é um conto que eu tenho certeza que o Luquete não escreveria Porque é um conto bastante contemporâneo, sabe? Porque a gente vai ter que então Um senhor Ele é um japonês, já é um senhor de idade Na sua juventude ele lutou na guerra De Yojima E como todo mundo sabe A guerra foi perdida pro lado dos japoneses e tudo mais Ele tem esses traumas de guerra então Só que começam a acontecer coisas estranhas Ele começa então a perceber Que ele tá sendo perseguido por fantasmas da guerra Fantasmas reais da guerra, povo E a história vai seguir em frente a partir disso então E todo mundo da família pensando que ele tá ficando caduco E ele sendo perseguido por esses fantasmas E é um baita de um conto, gente Muito bem escrito Muito bem desenvolvido Com um final assim chocante Nossa, incrível Outro conto que eu gostei bastante também Foi esse aqui Hashtag Medos Que é outro conto que eu acho que o Luquete não escreveria Por se tratar muito sobre tecnologia e esse tipo de coisa E não é a pegada do Luquete Mas o conto é magnífico, gente Vocês tão vendo aqui a ilustração dele então E esse conto, Medos Vai falar sobre esse cara Que ele é aficionado por redes sociais Ele tá sempre postando em Facebook Em Instagram, em Tumblr Ele sempre, nas redes sociais, sempre o top E um dia Ele e mais uns colegas Vão pra casa de um curandeiro De um... Como é que eu posso dizer? É um cara que mexe com magia O povo chama ele de macumbeiro aqui Mas ele mexe com magia e tudo mais E lá é proibido entrar com o celular E ele, claro que ele vai levar o celular dele Porque ele não desgruda de jeito nenhum E leva o celular E quando todo mundo vai tendo suas consultas com ele E tudo mais Quando chega a vez dele O cara, o mago lá Chega pra ele e fala Você tem medo Você tem medo de não ser reconhecido Você tem medo de ficar sozinho E coloca o dedo na testa dele E fala que você tem muito medo E a partir de então A vida desse cara se transforma Em pânico, gente Em pânico atrás de pânico Ele começa a ter medo de tudo Que acontece na vida dele A cada vez mais e mais E ele vai tomando traumas e fobias De cada coisa mínima Que vai transformando a vida dele Em um inferno E, gente, é um conto visceral O final desse conto, gente É de uma acidez É de uma ironia tão grande Gente, nossa Flávio Carras escreve muito bem Eu quero ler mais coisa dele Outro conto que esse aqui Eu achei a cara do Luquete Eu acho que o Luquete Escreveria uma história dessa daqui Com toda certeza É então O Vampiro do Leblon O Sérgio Matos Essa daqui é a ilustração Então E nós vamos ter aqui Uma típica história no ar Com investigação E detetives E damas fatais E segredos obscuros Esse tipo de coisa E um mistério Muito envolvente E, gente É muito bom esse conto Esse aqui é uma coisa Esse aqui é um conto Que eu não quero dar nada Porque ele é um conto curto Os contos desse livro Em geral São todos curtos Mas esse aqui Eu não quero dizer nada Porque conto de detetive Conto de investigação O legal é você Ler a história Você engolir a história Devorar ela Então Eu não quero falar nada Mas é um baita conto, gente Eu acho que é o meu favorito do livro Outro conto que eu gostei bastante Se chama Alma Perdida Da Meg Mendes Vocês estão vendo aqui a ilustração dele E esse conto vai tratar então Sobre bruxaria Pactos com o demônio Poções mágicas Aldeiazinhas No meio da floresta E tudo mais E é um conto Muito divertido também É um conto muito rápido Você termina de ler ele Super rápido Mas é um conto muito bom Porque nós temos essa protagonista Que ela é Meio que uma curandeira Ela aprende com a floresta Ela ouve a floresta Falar pra ela Conversar com ela Então Sobre as ervas Os tipos de folhas E frutos E coisas que ela pode utilizar Pra poder fazer poções Que possam Ajudar ela Com as suas coisas E ela passa a vida dela Naquela floresta Então Meio que como uma bruxa E ela vai ajudando O pessoal Do vilarejo vizinho Só que um dia Ela recebe Uma visita Muito sinistra E eu paro De contar a história por aqui Nossa Esse aqui também É muito bom Esse aqui também É a cara do Luquete A sombra O caso da sombra Assassina Ou é o primo Ai gente eu esqueci Mas que o fulano de tal Morreu E que ela não sabe O que fazer Porque ela viu Uma sombra Atirando nele E a polícia Se envolve no caso O detetive também Se envolve no caso E vão envolver E vão envolver até Um médium No caso E a história Vai ter uma baita Reviravolta Lá pro final Gente E é muito bom Esse conto também É muito bem desenvolvido A escrita É muito gostosa Parece que você Tá mesmo lendo Ou assistindo Um daqueles filmes Noir da década de 40 Lá da Old Hollywood Outro conto Que eu gostei demais Gente eu tô falando Que eu vou acabar Destacando o livro inteiro Mas eu prometo Que eu vou falar Só de mais uns dois É este daqui Esta noite Ele dançará Com os demônios Do Igor Chacon Essa daqui É a ilustração Desse conto E nós temos aqui Esse grupo de amigos Que é um velho Esse senhor Tá contando Pros netos E bisnetos dele Uma desventura Que teve com ele Na juventude Lá nos anos 30 Com ele E um grupo de amigos Eles trabalhavam muito Eles só tinham apenas Um fim de semana Pra descansar Então eles sempre Se encontravam Em um barzinho antigo Pra poder jogar Conversar Beber e tudo mais Eles estavam jogando Dominó Até que uma E chega Um senhor De cartola De terno Todo bonito Todo chique E tudo mais E fala Eu posso jogar Com os senhores E ele entra no jogo Só que eles não imaginam Que o homem De terno Na verdade É o diabo E eles estão apostando A alma deles Gente Que culto sinistro Que conto bom E o legal desse conto É que ele tem Todo esse ar Do Luquete Sabe De uma pessoa Contando um caso Que aconteceu Há muito tempo Atrás E tudo mais É um baita conto E o meu último destaque Aqui como um dos meus favoritos É o então O mestre das ilusões Do Natanael O Otávio Essa daqui É a ilustração Desse conto Aqui pessoal E é um conto De vampiros Nós vamos ter aqui então Uma moça Que ela é uma vampira E ela trabalha Em um circo Fazendo apresentações De a mulher vampiro A mulher que se transforma Em vampiro Na frente de todo mundo E a história vai seguir Em frente Com ela Porque Uma pessoa Que era um antigo amante Dela Vai despertar E vai despertar Furioso com ela Porque foi ela que colocou ele Pra dormir Durante trezentos anos E essa pessoa Esse vampiro Vai de encontro A essa vampira Então no circo E a história É bem curtinha Eu não vou contar mais nada Mas é muito legal É a cara do Luquete também É muito boa E eu recomendo demais Resumindo aqui então Pessoal É um livro muito bom É um livro bem divertido De ler É um livro muito rápido Eu li isso aqui em dois dias Eu comecei a ler ele ontem E eu terminei ele hoje Ou seja Dois dias Metade e metade Assim é um livro Que você devora Que você engole Porque a escrita É muito fácil É uma escrita muito simples É uma escrita muito gostosa Muito direta Cada autor tem o seu estilo diferente Cada um respeitou então Um pouquinho Das histórias de terror Como eu falei Tem histórias aqui Que fogem Do que o Luquete escreveria Mas ainda assim São ótimas histórias de terror E eu indico demais Pra todo mundo Que gosta de uma boa história de terror E quem gosta Das obras do Luquete também E a minha nota Então de quatro corujinhas Porque é um baita de um livro Muito legal Todo mundo tem que ler Fica a dica aí Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Já vai deixando o dedão pra cima aí E o nosso próximo vídeo Vai ser semana que vem Que vai ser o book haul Dos meses de setembro e outubro E eu já adianto o povo Eu recebi muita coisa Muita coisa mesmo Então conto com todo mundo aqui Semana que vem Tá bom Então tchau tchau povo E aí E aí